Oi, eu sou o Pelúcia e hoje eu vou estar te ensinando a pegar esse item que está aí na tela. Esse item saiu com 500 cópias dele, tá? E é um item que é muito bonitinho e fofinho aí também, tá pessoal? O mapa aqui do vídeo vai estar na descrição do vídeo. Bom pessoal, entrando aqui dentro do mapa, vocês já podem vir aqui nessa barraquinha, tá? Que o item vai estar aqui. Inclusive tem esse cabelinho aqui pra vocês estarem pegando aqui também. Clicando aqui no item, já mostra aqui, né? A missãozinha pra vocês estarem pegando aqui esse item. E aqui diz que vocês precisam estar colocando 8 pets seus aí pra estar ficando aqui adulto. E aqui embaixo tem aqui o número de estoque que ainda tem aqui do item, tá pessoal? Bom, clicando aqui nessa caixinha aqui do lado, mostra aqui quantos pets vocês têm. Caso vocês já tenham 8 aí, é só estar colocando ele aí pra estar ficando adulto, tá? E aqui também mostra se ele é bebê, se ele é um bebê recém-nascido e se ele é um bebê adulto, tá? Então você está clicando aqui nessa caixinha que vai estar aqui mostrando. Bom, se você já tem os outros pets aí, é só você estar fazendo eles ficarem adultos, tá? Caso vocês não tenham, vocês vão ter que estar farmando aqui esses morangos, tá? Vão estar pegando a quantidade aqui de morango. Aí vocês vão lá na máquina de pets, tá? Vai vir aqui na máquina de pets e vai estar virando aqui pra estar pegando, né? Esses 8 pets aí, tá? Dá pra vocês estar equipando aqui 4 pets, tá? Então vocês podem estar fazendo 4 pets ficarem adultos e depois, né? Estar pegando umas 4 e estar fazendo eles ficarem adultos também, tá? Bom, então é o seguinte pra vocês fazerem aqui eles ficarem adultos. É só vocês interagirem aqui com ele. Como vocês podem ver, tá? Vai ficar aparecendo umas mensaginhas aqui, né? Em cima da cabeça dele, tá? Ele, ah, eu tô precisando de um abraço. Aí você vai lá, dá um abraço nele. Ah, eu tô precisando que você me limpe. Você vai lá e limpa ele, tá? Vai ser assim que vocês vão estar fazendo, tá? Ele tá ficando aí adulto, tá? E como vocês podem ver, tá, pessoal? Essas mensagenzinhas aí vai ficar aparecendo direto aí na cabeça deles, tá? Que é pra vocês estarem fazendo ele crescer, tá? De bebê, recém-nascido pra bebê. E assim até ele ficar adulto, tá, pessoal? E os morangos aqui, né? Vocês podem estar pegando aí com seus 4 pets, tá? Pra estar quebrando aqui esses morangos muito mais rápido. Então é praticamente só isso, tá, pessoal? Vocês vão pegar os morangos, virar na máquina, pegar os pets e fazer ele ficar adulto. Então foi isso, seus fofos. Não se esquece de estar deixando aqui o seu like pra estar me apoiando. A estar trazendo mais vida aí pra vocês, tá? E não se esquece de estar compartilhando aqui esse vídeo com um amigo seu pra estar pegando aí junto com você. Ah, e também tem aqui os presentes diários aqui que podem vir pets aí pra vocês também. Então vocês podem estar resgatando aí também, né, os presentes aí diários.